Música Ultimamente, eu vou chamar a dinâmica agora e vou te dar o contexto Porque tem muita gente falando que esse time atual do Abel é a terceira academia Você concorda? Pra mim tinha que ser a quarta Porque o time lá da Parmalat dos anos 90, pô, aquilo foi uma academia, cara Ok, ok Bom, então o desafio é basicamente em cima disso A gente trouxe a equipe que encantou o Brasil, jogou muita bola Foi a equipe campeã de 99 Pra fazer um comparativo com a equipe do Palmeiras atual Se aquela equipe, teoricamente, pra muitas pessoas não é considerada uma academia Vamos ver se aquela equipe é melhor do que essa A de 99? Isso, a gente vai comparar posição por posição e você vai falar pra mim A gente vai ver no final quantos jogadores tem daquela equipe, quantos jogadores tem dessa Caramba, eu sempre quis fazer isso, eu sempre vi os caras no programa fazendo cara a cara ali Ah, é isso! Aqui é o três canteiros realizando sonhos Realizações Vamos lá, então esse é o duelo 99 contra 21 Vamos lá Vitão, pode colocar o primeiro Vamos lá Aí Marcão e o Everton Ah, cara, o Marcos, ele é um dos meus maiores ídolos, assim Tenho muito carinho por ele, mas cara, tecnicamente o Everton, ele é embaçado, assim, sabe? Caramba, mano É mesmo? Se tu bate essa dúvida mesmo, achei que essa você ia mandar na lata É, achei que de todos essa aqui ele ia ter menos dúvida, velho Não, porque assim, o Marcos, eu tenho muito mais uma coisa emocional Sim E pela entrega dele, assim, mas o Everton, assim, sem contar que fisicamente, né? O Everton, ele é mais alto, ele é mais atlético, ele é mais... Tem mais cabelo Mais ou menos, né? Porque na lateral que o Marcos tinha, aqui em cima que era o meu prédio dedicado, o Everton tem Mas na lateral, você vai ver Mas vocês acharam que ia ser fácil escolher quem? O Marcão Eu acho que ia mais pro Marcão, justamente por conta do... Pela história Pela história E o Penta, né? Pela emoção, né? Que você tem, tá ligado? Mas eu tô tentando ser técnico Técnico Então você vai de... O Everton O Everton, cara Começando, surpreendendo aqui Vitão, próximo E ela... Olha lá, teve uma conexão perdida, calma aí Tá como, daquele jeito Calma lá Eu desconecto aqui Aí, ó, vamos lá, voltou E olha lá, Júnior Baiano E Gustavo Gomes Dois sacos que são diferentes Júnior Baiano que não perdi a viagem, né? E fazia os golzinhos dele também E dava as butinadas Foi um grande zagueiro do Palmeiras Mas o Gomes é... É embaçado, né? Muita gente já coloca ele como um dos grandes ídolos da história do Palmeiras Você acha que ele já tá nesse patamar, assim? Ele e o Tonhão, assim, então... Brincadeira Foi eu grosso, né? Batia pouco Mas... Ah, o Palmeiras teve grandes zagueiros, né? Tipo, eu lembro com muito carinho da dupla Antônio Carlos e Kleber também Foi uma baita zaga Mas aí o Gomes O Gomes, ele... Engraçado que, assim... O Gomes nem sei... O que ele tá fazendo no Palmeiras ainda? Que ele, tipo, ele veio do Milan, se não me engano Veio do Milano Não deu certo Mas, tipo, tá ficando da hora Fica aí, tá ligado? Fica aí mais umas temporadinhas Mas é o nível que ele tá, cara Não entendo como que não veio ainda um grande da Europa Exatamente, porque ele é muito técnico, né, cara? Ele é bem assertivo em tudo que ele faz, mano É o cara que é a cabeça de área mesmo, assim, sabe? É, ele realmente é peça fundamental nessa equipe do Abel Bom, então, mais um pro time de 2021 Vamos lá Vitão Rock Jr. e Luan, hein? Rock Jr. e Luan Pô, Luan, hein? Pelo amor de Deus O Luan foi um cara muito promissor, né? Quando ele começou a carreira dele Mas eu acho que ele, tipo assim, é um bom jogador Se tornou um bom zagueiro Apesar de algumas falhas Algumas? Foram vitais, né? Eu falei onde eu não podia Pô, e aquele jogo contra o Chelsea Eu vou te falar que eu não esperava um jogo tão equilibrado, mano Eu achei que ia ser bem mais excrepante E ele desequilibrou É, é verdade Ele desequilibrou E conseguiu Mas aí eu fico com o Rock Jr. Rock Jr. é... Rock Jr. é... Jogou muita bola Jogou muita bola Eu falei pro Gabius isso já há uns tempos atrás Que é o tipo de jogador que falta na seleção, mano Rock Jr. era um cara que... Tinha cara de bravo já, né, mano? E quando ele foi pra seleção, ele tinha aquele black da hora, né? E olha a diferença Um zagueiro... E eu tô até tendo dificuldade de lembrar Mas a zaga era Junior, Baiano e Rock Jr. Junior, Baiano e Rock Jr. Era um puta time Era um puta time E olha a diferença Um zagueiro bonito E um zagueiro Rock Jr. Entendeu? A diferença Eu falo um zagueiro bonito Não dá pra confiar Ah, pariu Em algum momento ele vai entregar Vamos lá Próximo, Vitão Arce ou Marcos Rocha? Arce, com certeza Aí não tem como, né? É, não tem como Apesar de achar Que o Marcos Rocha É um... É um cara assim que, né? Com altos e baixos Ele tava... Teve um... Recentemente Passou por uma fase ruim E o Abel insistiu Ali nele, né? E... Mas, meu Se juntar o Marcos Rocha E o Mike Não dá o Arce Não dá, não dá Eu até pensei Porque, pô Na final foi o Mike Que jogou, né? Mas o Marcos Rocha Mais técnico Pô, tem três Libertadores No currículo Mais inimigo do Mundial Por que vocês pegaram O time de 99? Foi o último campeão Da Libertadores Antes desse na sequência Então fazer esse comparativo Entendi, boa Bom, agora Próximo, então Ficamos com o Arce Júnior e Piqueires Que foi o titular Na última Interiormente Tinha sido o Vida E aí? Júnior que Alegrou dois times Dois de São Paulo, né? Porque foi campeão Também com o São Paulo Do Mundial Sim, sim É, o do Mundial Só foi no São Paulo, né? Ah, é, verdade Desculpa, aí Foi da Libertadores O Júnior é curioso Que ele, né? Franzininho Pequenininho Assim, mas, cara Era um baita lateral Foi penta também, né? Foi penta também Cruzava muito bem Defendia bem também O cara que cruza bem Ele não cruza, né? Ele faz amor, né? O Piqueires Já é um cara mais, assim Praticamente É um zagueiro ali, né? É quase um zagueiro É mais tático, né? Mais tático, né? Que faz mais esse papel defensivo Mais o Júnior, com certeza Júnior, beleza Então, por enquanto Os laterais Até porque, assim, né? Tipo, não é nem justo O Piqueires está o quê? Um ano no Palmeiras? É Um ano e meio É que eu acho que o que pesa Para o Piqueires Foi conseguir manter O que o Vinha Conseguiu fazer Que cara Porque o Vinha jogava muito a bola Baita lateral completo Antes do Vinha Estava quente Um outro lateral Antes do Vinha Também não lembro Mas demorou para vir Um lateral esquerdo Aí veio o Vinha Jogou bem para a cara Foi embora E aí veio o Piqueires Ainda bem que foi Não, era o Egídio antes É verdade É o Egídio Por isso que eu lembrei Que eu lembrei Tinha alguém Que eu só queria É O Egídio está O Egídio está no Curitiba 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 O inimigo da bola É o Viverde para o Viverde, né? Bom, o próximo, Vitão O Juninho O Júnior ficou aqui lá, né? Isso Nossa, o Rogério, cara Rogério pedalado O Rogério que tomou Do Robinho Exatamente Tomou as pedaladas Muita gente lembra do Rogério Só no Corinthians Mas o Rogério foi titular Da equipe do Palmeiras Exatamente Campeão da Libertadores Com o Palmeiras Rogério ou o Danilo Se não me engano Ele foi expulso, eu acho Olha aí Eu não tenho a certeza Cara, eu não lembro do Rogério Assim Como um grande jogador Eu lembro que ele era um cara Que fazia o papel dele ali, né? Tipo de Tava buraco, né? Trabalho sujo, né? Trabalho sujo Tanto que o erro dele no Corinthians Foi esse Que ele foi fazer o trabalho sujo Só que daí da hora, né? Com logo o Robinho Dando pedalada Só lembra disso Só lembra disso Tipo, a hora que eu vi ele assim Eu já vi o Robinho Quase que automático E ele bambiando, né? Ele deve ter pesadelo até hoje, né? Nossa, com certeza Ele deve acordar de madrugada Não, pô Calma Ele vai ficar Ele vai ficar Passando na rua Ai, meu Deus Ele sai correndo Cara, e o Danilo É uma aberração, assim Tipo, né? Ele é um cara que Claro, ainda é muito cedo Pra cravar Mas eu tenho até medo No bom sentido Do Danilo Assim, na história O que ele pode se tornar Assim, sabe? Tipo, é um cara realmente Diferenciado, né? Diferenciado Então, apesar de ser ainda muito recente E ter ainda relativamente pouca história no Palmeiras Vou votar nele até, tipo, meio que antecipando Que ele ainda vai vir a ser E outra coisa, né, cara É... O Palmeiras hoje Claro, ele Claro, pensando nele e no Hendrick, né? De todos os jogadores De todos os times que podem revelar E estão revelando os jogadores O Palmeiras é o que tem mais condição pra negociar Tá ligado? Porque o Santos, mano A proposta pesada que vier, mano Aham Já vai, velho E assim... O Palmeiras não tem menor pressa Exatamente Exatamente O Palmeiras, ele vai ter a tranquilidade de estar estabilizado, né? Sim Não vai fazendo desespero Exatamente Tem um absurdo que esse moleque, né? Na copinha ali, o que ele fez Vamos ver no profissional Vamos ver no profissional Mas... Jogou muito bem, né? Naquele Mundial Sub-17 lá, né? Do Brasil Mas assim, tipo... Desculpa Que você sabe que às vezes o Palmeiras se empolga Às vezes deixa a gente se empolgar Mas eu olho pra ele e eu vejo um Pelézinho Não, fala igual falando do Gabriel Jesus Que é o seu próximo Ronaldo, velho Tem uma queimada de largada também Mas eu vejo o Henrique e eu vejo um Pelézinho, cara Pelézinho? Pelézinho Eu lembrei daquela... Eu tinha uma capa de jornal maravilhosa do Paulo Nobre assim, ó Empolgou Empolgou Nunca esquecerei dessa capa Empolgou Então o Danilo ficou Danilo Bom, próximo Vitão César Sampaio e Zé Rafael Não dá nem jogo Não dá nem jogo, não César Sampaio Um dos maiores jogadores Não só desse time Como da história do Palmeiras E da história do futebol brasileiro, né? Ele era um monstro Ali na primeira volância Lembro Nossa, quando era o César Sampaio E o Mazinho, né? Essa dupla ali Enfim E o Zé Rafael Agora tá se mostrando um bom jogador, né? No começo dele Ralou Ali demorou Teve um período bem nebuloso, né? Teve um período bem nebuloso Ele veio do Bahia, se não me engano Do Bahia Ele fez ótimos campeonatos ali E agora Animou aí Tá fazendo gols E azeitou bem Mas, pô, o César Sampaio Não tem comparação E o Zé Rafael Ele mudou de posição, né? Então isso Foi o mérito total do Abel De ter essa Essa ligeireza ali De observar E ver que o Zé Rafael Nossa Tinha outras Tinha um outro cacuete ali, né? Que ele podia se desenvolver ali Treinando Como um marcador Ele era um cara que armava o jogo, né? Sim Ele nunca conseguiu desempenhar Aquele papel de camisa 10 do Palmeiras Recuou E hoje é titular absoluto Fez uma baita libertadora O foda pra mim é que Olha o Zé Rafael Eu lembro do cabeção De malhação Ok Ok O César Sampaio Ele, isso daí Ele ficou no Palmeiras até que ano? Vocês lembram? Exatamente Eu não sei te falar Mas aí já era o Porque ele tá desde 93, 94 É, ele tava lá em 99 Lá ele jogou como titular Mas também Acho que foi um dos nomes Que foi substituído Eu não sei se ele Se ele me engano Acho que ele chegou a sair e voltar Ah, pode ser É, pode ser que tenha Chegou a sair uma época E voltar depois Ele veio do Santos Ou ele foi depois pro Santos? Ele foi Eu lembro dele no Santos É, não Ele foi antes pro Santos Ele saiu e voltou Foi isso? De 91 Ele foi pro Santos de 86 a 91 É, isso mesmo 91, 94 Palmeiras Foi pro Japão até 95 É Aí, é isso mesmo Então ele foi pro Santos Antes inclusive Da primeira passagem É porque eu tenho muito mais lembrança Do Sampaio No Na época ali 93, 94, 95 Pra Japão Que foi depois do Japão Então Voltou falando arigatou E saiu na hora Olha só Um bilíngue País do Zico País do Zico É verdade Bom, então Cesar Sampaio Próximo Vitão Quem será? Olha lá Zinho E Gustavo Scarpa Mas é... O Scarpa Tá aí nesse time Porque ele foi titular Titular nessa segunda Libertadores Na primeira Ele foi executivo Luiz Adriano Eu não ia botar o Luiz Adriano Nessa aqui Eu tentei dar uma passada de pano A gente podia colocar o Luiz Adriano Você tem saudade do Luiz Adriano? Você quer trocar o que foi o Zinho do Luiz Adriano? Nenhuma É... Ah, o Zinho Com certeza É... Mas acho o Scarpa Um, cara Um jogador sensacional E acho... Todos nós E acho ele incrível Cara As coisas dele Ele anda de skate Ele lê livros Ele... Come traquinas com leite Com lensado É Eu lembro de ter visto isso aí também É, pode ele continuar jogando bola Porque, mano Se parar de jogar bola Curte o rap também Tô ligado que ele curte o rap Então É... É... O cara assim Bem excêntrico, né? Vamos dizer assim Mas o Zinho, né? Monstro também Tipo O cara Que vestiu bem demais Essa camisa aí O cara que foi um pouco injustiçado Na seleção brasileira Eu lembro que chamavam ele de enceradeira, né? Que ele Que ele tinha aquela coisa de pegar bola e voltar Que às vezes irrita mesmo o torcedor Mas é o que cadencia jogo também, né? Exatamente, né? Porque o torcedor Que é aquela coisa frenética pra frente Mas o Zinho é um cara muito importante Exatamente isso Pra sempre Foi um maestro ali Nessa cadência do jogo E gostava muito do futebol dele Então enceradeira quer dizer Zinho? Eu boto O que eu... Do Scarpa O que eu acho só É que falta equilíbrio Só Se ele conseguir manter uma média boa de jogos Tipo Pô Não tem que ser um gênio um jogo E pô Não conseguir fazer nada no outro, tá ligado? Mas se ele continuar Se ele continuar numa média E ter um brilhos, né? Porque eu acho ele muito inteligente, tá ligado? Eu acho que o Scarpa é um cara muito inteligente É que o que eu vejo como uma vantagem Também é uma desvantagem pro Scarpa Que é o lance dele ser meio polivalente Coringa Que ele joga na lateral Ele joga de ala Ele joga de 10 Ele joga em várias posições E o Palmeiras, né? Como agora deu muito certo Essa coisa do Rony com o Dudu Que a gente não tá nem sentindo falta Na maioria das vezes de ter o 9 Fica difícil de cavar uma vaga E falar, não, o Scarpa vai jogar aqui Você vai tirar quem? Vai tirar, tipo... Complicado, né? É, mas hoje como eu olho nesse 4-4-2 Que o Abel jogou algumas vezes Na Libertadores passado E esse ano, muitas vezes Dá pra jogar, né? Dá, lógico que dá Acho que falta presente Muitas vezes o Rony é um cara Que acaba fazendo essa função Mais próxima do gol E perde muitos gols Mas aí o Rony que briga com o Navarro Pela posição Não dá pra tirar o Vega Não dá pra tirar o Scarpa E não dá pra tirar o Dudu E sendo sincero, né? O próprio Abel já falou assim Que o Rony Ele é um jogador Nota 7 Então, pô, se ele fosse um jogador nota 10 Ele ia estar no exterior, provavelmente Se ele fosse nota 9 Ele tava no Barcelona É, então, tipo assim Eu acho que hoje o Palmeiras Ele consegue ter tranquilidade Pra buscar um jogador Noita 8 8, 8,5, sabe? E até porque tem que ser um Papagão Mas que luxo, né? Da gente poder ter um Scarpa De... Exatamente Opção, né? Opção Total Até por isso que ele tem se especulado Da saída dele no final do ano, né? Porque o cara quer jogar também Não tem como Quer ser o cara do time Porque ele tem condições pra isso O povo tá faltando no Santos, hein, mano É O Rogério pediu no São Paulo Bom, próxima Vamos lá Paulo Nunes Tiazinha E Dudu Paulo Nunes foi também um grande ídolo Ele com a máscara da feiticeira É, feiticeira, né? Você vê que o Paulo Nunes Era um cara tão à frente do tempo Que ele já previa que ia ter a Covid E ele já tava de máscara, entendeu? É verdade, é verdade, velho É verdade Ele já previu já o Covid O cara já protegido durante o jogo Meu, eu adorava o Paulo Nunes, mas... Aquele negócio de o cara ter também... O Paulo Nunes era bem zoeiro, né, velho? Ele tinha muita personalidade Muito, muita personalidade E ele com o Ozeias Foi uma grande dupla Inclusive, acho que o Ozeias tá nesse time Se eu não me engano, ou não? Tá, tá, tá Tá nesse time Mas o Dudu, cara O Dudu é... Muita identificação com a torcida, né? Muita identificação com a torcida E é um cara... Ah, eu gosto muito, assim, do Dudu Dessa coisa Que o Paulo Nunes também tinha De ir pra cima, de driblar Mas eu acho o Dudu mais explosivo, assim, sabe? Uma coisa mais... Ah, quando o cara engata a terceira Não dá pra pegar mais Sem contar que o Dudu, né? A contratação do Dudu Foi um momento que mudou a trajetória do Palmeiras No momento, além... Até que ficaram falando do Chapéu, né? Sim Que teve aquele lance Que acho que o São Paulo queria O Corinthians queria Eram os dois Mas o Corinthians que ficou ali até o final, né? Diz a lenda que o Andrés Pagou a passagem dele pra São Paulo E ele fechou com o Palmeiras Caramba! Então a lenda é essa, cara Então realmente foi um chapéu Foi um chapéu E, cara, desde que o Dudu Foi contratado Eu sinto que foi junto com essa nova fase do Palmeiras Então até simbolicamente ele marca muito Essa geração e esse time O Dudu, cara É um dos grandes carrascos que eu tenho hoje Atualmente no futebol Muitos já se aposentaram, graças a Deus Mas Dudu é um cara que me irrita ver jogar, velho Paulo Nunes, eu acho que pra muitos palmeirenses Acabou deixando de ter a identificação Por ter ido jogar no Corinthians depois, né? É, acabou meio que... Ficou meio manchado ali Até o Edmundo, esses dias eu vi um post assim Jogadores que você não lembra que jogaram em outros times Aí eu vi o Edmundo com a camisa do Corinthians Falei, caramba, isso aconteceu mesmo É, e jogou no Santos também Jogou no Santos também É, então é louco, né? É que o Edmundo rodou por muito time também, né? Sim, sim Fez a festa lá no Rio também É, não, o Edmundo era assim Onde pagasse ele ia, né? Mas o Dudu, de fato, ele hoje Você olha pro Palmeiras, você vê a cara do Dudu E vice-versa Então, Dudu foi o escolhido Agora vamos para o próximo Vitão Vamos lá Quem será? Aí... Olha lá Embaçado, hein? E aí? Nossa Porque assim, o Alex foi um dos melhores que eu vi jogar Só que assim, o Palmeiras deve muito ao Veiga, né, cara? É, cara, tecnicamente o Alex é melhor Assim, eu acho que ele era mais craque mesmo Craque, sabe? Tipo assim Mas o Veiga Eu vou responder assim Eu preferiria ter no meu time o Veiga do que o Alex Por quê? Porque eu acho que o que o Veiga traz muito bem É como ele complementa o time Como gostam de dizer hoje Na fase defensiva Na fase de recomposição O Alex é o gênio É o cara que pega a bola E de repente dá um passe, assim É... Tipo assim O Veiga já é mais aquela coisa da transpiração Assim, da dedicação Da entrega Então, com um peso no coração Porque eu sou muito fã do Alex E acho que ele foi um cracaço Mas eu preferiria ter o Veiga Como temos hoje, graças a Deus E vocês não? É... Que dão porra Ok É tipo, eu tenho Você não tem O cara veio ainda dar uma mijada, né? Pô O Veiga, o Veiguinha Veiguinha, caralho Essa eu fiz de filha da puta mesmo Eu botei os dois juntos Eu podia ter me ensinado ali Mas não tem como O Alex, ele merecia muito mais holofote do que teve Ah, total Merecia ter tido uma Copa do Mundo Putz, velho Ter jogado, pelo menos eu por ideia De ter jogado uma Copa do Mundo Ele merecia É Total Ô, Vitão Vamos para o próximo Cagava Ozeias e Rony Dois personagens folclóricos, eu diria Personagens prontos, né? Prontos, assim, né, cara? O Ozeias com esse cabelo dele, cara Os mullets de Ozeias Os black mullets Foi o Ozeias que fez um golaço contra uma vez? Não foi? De cabeça Foi, foi ele mesmo Nossa, meteu a cabeça no ângulo, assim Eu falei Caralho Os cabelos mexendo Cara, eu acho que o que eles têm em comum É que nenhum dos dois, obviamente É craque Nenhum dos dois é refinado Os dois são rústicos, né? Tanto é que o Rony é o Rony rústico Ele tinha até uma semelhança, né? É, o Ozeias era um cara também muito rústico, assim Mas que metia muito gol Nossa, difícil, cara Difícil Tô bem dividido nessa Porque são muito diferentes, né? Total O Ozeias é o nove O Rony é um cara mais de ponta Que hoje é o que faz essa função, né? Que hoje faz essa função É... Não sei Uni, Duni, Brincadeira É... Cara... Acho que o Rony Rony rústico! O apelido permanece É, mas acho que o Rony Porque, tipo, talvez porque é mais vivo As lembranças recentes do que ele fez Talvez um complemento físico Justamente nessa parada de voltar pra marcar também É, né? O Ozeias era mais aquele trombador Grandalhão ali na área E o Rony hoje já é um empatado ali Hoje com o Veiga, né? É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores É o que o cara conquistou em tão pouco tempo, né? Isso é muito louco E o Navarro já tá quase empatado Tá chegando Três, sete... Sim Média de cinco gols pro jogo Tá de sacanagem E o Rony? O Rony tem o disfarce, né, mano? O cabelinho pá Ô, Ozeias, se fosse hoje em dia, mano Eu tenho certeza que ia ter patinado esse cabelo Tem inimigo da moda total Rapaz do céu Meu Deus Mas a fileira de mentex do Rony também não tá legal, não Bom Vitão, vamos para o último Agora eu quero ver Agora eu quero ver O Abel, o Abel Apesar de, né, tipo, pô É... Marcos não, né? É que sobrou o nome lá Só Aí, ó, ficou o nome lá Mas tudo bem O nome é Marcos Felipe Não sei se você sabe Eu fiquei olhando e pensei Peraí, Marcos? Marcos Felipe Me deu uma leve bugada Ele confundiu a careca Fez o barulhinho do Windows aqui na minha cabeça Aqui por um segundo, confesso Mas o Abel O Abel, porque o Filipão Apesar de, né, das conquistas E da identificação É... O Abel é, cara Tipo... É... Incrível, assim, né? O que ele fez E... É... Eu acho que o Filipão Ele era mais aquele perfil boleirão, né? Da resenha Da resenha E o Abel já Eu fico impressionado Como ele traz, assim A coisa do... Da força mental, né? Surpreso de nuir Do coração quente, cabeça fria Como que é o nome? De roupa social, né? No jogo Pois é Pelo jeito que ele é, né? Bem, né? Bem centrado, né, cara? É que pra agachar é ruim Pois é É verdade Ah, é verdade, né? Que ele fica um bom tempo A partir do jogo agachado, né? Mas ele é um cara diferenciado, né? O Abel Mas muita gratidão e carinho Pelo Filipão Mas fico com o Abel Ah, bem, Ofeira Então está escalado Nesse momento Cara, deu quase todo o time de hoje Ficou bem equilibrado ali Acho que no final Ficou ali Os laterais Meio campo ali também Teve dois Ali que você acabou optando Pelo de 99 Mas, surpreendentemente O time de 21 foi muito bem Exatamente Bolas cortes Se inscreve lá no canal Porque lá vai ter todos os conteúdos Dessa entrevista E de todas as outras Que a gente já fez E das futuras que vamos fazer Tudo cortadinho Com o título Com os temas Pra você assistir o programa Vamos lá Tchau 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 Tchau